Meu amor Segura o gaio Cadê o gaio? Não quer isso pra você? Não Certeza? Vou lá pegar o original Original? Você tá sendo solicitado Bom dia, bom dia Brasil Bom dia mundo Bom dia quarentena Apaga o zumbi E tem aquilo né Quem vê o dente do gaio Nesse vídeo E não deixar o like né gaio Porque você tá virando as costas pra mim E quem vê o dente do gaio E não deixar o like São quantos anos de azar Meu amor? 325 Ah aumentou de 7 pra 325 Então é isso Se você vê o dente do gaio Agora E não deixar o like São 7 Anos Quer dizer 365 Não 325 325 Anos De Azar Só 20 E de Só pra você que deixou o like do vídeo Pensou assim Será que esse entretenimento Vai me entreter pra valer meu like? Vai Gaio Hoje a gente vai entreter o povo brasileiro Com algo que eles pedem muito aqui Cris Cris por favor Faz de novo call com os bebês Faz call com o Jake Faz call de novo com o Jail Faz call com a Com a Bia Cossiello Que nem nasceu Maquerem call Corrigindo Corrigindo Nasceu Nasceu agora Agora Acabou de aparecer no feed do Insta aqui Ah Bia Nasceu a Bia Cossiello Acabei de ficar sabendo Liguei a câmera só pra acrescentar no vídeo O Gael conheceu o Jake via call Porque a gente não pode se ver pessoalmente A gente já fez call aqui com o Iberê Tentando fazer o cabelo da Azul Brilhar no escuro E brilhou no escuro E hoje o que senhorita? O que você tá aprontando aí? Eu tô organizando minhas coisas Segura ele aqui que ele tá caindo da minha mão Eu tô organizando minhas coisas Tá pesado demais Faz tempo que ele não vai na pediatra Mas eu acho que ele já passou dos 10 quilos faz tempo Com certeza Nossa cara Dói os braços te segurar hein Explodiu? Ui, tá fedida Explodiu? O que você tá aprontando aqui? Eu vou passar um reboquinho básico na minha cara Pra poder falar com essa pessoa Que a gente vai fazer o call hoje né Porque sabe que a bicha é bonita É, entendi A Azul só abriu essa maleta de maquiagem Porque eu falei pra ela que A gente já fazia um call com essa pessoa Que eu não tô falando Mas vocês já acabaram clicando É por causa do título Quem sabe né Quem não sabe Num passe de mágicas Azul vai terminar de se maquiar A gente vai pra sala 3, 2, 1 O que é isso? O que que tá acontecendo? Eu achei muito estiloso aí Achei muito pra Frentex É um coqueiro Você vai se maquiar muito, muito? Muito, muito Vou passar uma coisa na minha casa Então vamos ver se vai fazer a diferença Tá bem próximo Take em 3, 2, 1 e Uau! Opa! Não mudou muita coisa Mudou, Gael? Limpei um pouquinho as olheiras Ficou mais saudável Passei uma máscara de filhos Não que você não tivesse saudável antes Mas tá É, mas eu não tava com uma cara muito saudável Muitos de vocês pediram esse encontro Devido à quarentena A gente não conseguiu fazer esse encontro Que era o quê? Cris, por favor O Gael tem que conhecer a Zoe Filha da Sabrina Sato Esse encontro é solicitado Desde que a Zoe nasceu Desde que a Zoe tava grávida Desde que a Zoe Teve o Gael Esse encontro é pedido E agora Na quarentena Nada melhor do que a gente fazer Esse encontro virtual Pra depois fazer Fisicamente Aê, 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 aê Aê, aê, atendeu? Fala só Aê E aí, não dá? Só Olha os baby Olha só Ah, meu Deus Que linda Tira isso da boca Que encontro épico, cara Tira da boca Olha o Gael As coisas que ele mais gosta Tipo, são as coisas Que menos prováveis Assim, ele gosta de pegar o chinelo Ele gosta Que nem animal de estimação, sabe? Que nem gato Ai, puxou o brinco Meu brinco Nossa, rasgou? Ele gosta dessas coisas Deu uma rasgada de orelha aqui E me fala Como que tá a quarentena de vocês aí? Gente, tá uma loucura Uma loucura E como que vocês estão fazendo com o Gael? Então A gente até praia dentro de casa a gente montou Estamos inventando atividade Eu tô querendo Mas a gente não sabe quantas coisas que vocês fazem Ai Que linda A Zoe tá o que? Com um ano e... Um ano e quatro Um ano e quatro Então, mas sabe Deixa eu falar pra vocês Eu tava comentando isso com o Cris Que pra vocês deve ser muito mais difícil Do que pra gente Porque querendo ou não O Gael ainda não anda Ele só engatinha Então a gente consegue ainda A gente consegue A Zoe acabou de fechar Ah, o Gael também faz isso Normal Ó, a Zoe pausa aí Aí voltou Mas então O Gael ele não anda ainda Ele tá aprendendo a andar assim Tipo de um lado pro outro e tal Então pra gente é mais fácil De segurar ainda, né? Eu imagino que pra vocês Seja mais difícil Que agora com a Zoe andando Vocês perdem o controle É impressionante Quando dá o estalo E ele começar a andar É É do nada É uma loucura Porque só mexe no que não pode É E tem uma energia Que não acaba Aqui, ó Aqui, ó Querendo pegar tudo Nossa, o tempo que tiver acordado Ele vai tá aprontando Isso é fato Tô com medo Tô com medo Quê? Ela fugiu já Ah, ela fugiu Mas a Zoe Já tá aqui, ó Já tá aqui Linda Ó, o Gael, filho Ó, o Gael Ó, gente Olha o Gael É o nenê É o Gael Ó, o Gael olhando pra ela É o nenê Vidrado É amiguinha Não dá pra conhecer pessoalmente Conhece no virtual, o Gael É a Zoe, ó Todo mundo confunde meu nome com Zoe agora Porque a Zoe é muito famosa, né? A Zoe é uma... Ele fala É a Zoe É que nem a filha da Sabrina Falam pra ela Zoe, Zoe É É Mas o Gael já tem um networking Porque a gente já assistiu o vídeo dele conhecendo o Jake É Já, dos baby, os baby tudo amigo agora O Gael já é todo enturmado, gente Enturmado, ó Ele é relações públicas Ele é um futuro ERP Praia que se fizeram pra ele, gente A praia... Eu não via praia Praia, piscina, gente Ele faz aula de natação A Zoe já nadou? A Zoe faz também A aula de natação O Gael faz Aí não tinha como ir levar na natação A gente montou uma piscina aqui dentro de casa Eu entrei com ele, a gente fez mergulho Aí, ela sumiu já É um perigo A gente vai mandar na semana do aniversário de um ano Ah, é? Um ano, é o que eu falei, ó Mas assim, ó É de uma hora pra outra É do nada, ó Ele fica testando, testando Mas falou que eu queria que ela demorasse até mais pra andar Porque falou que quanto mais gatinha é melhor pra coordenação do bebê A perninha fica mais forte, né? É, fica mais forte a coluna, a perna, tudo Olha lá Olha como ele é rápido Brinco, ela tira a tiara Tira a tiara Ele fica assim o dia inteiro no degrau Ô gente, mas eu fiquei acompanhando vocês Acompanhei a saúde da gravidez Vocês tiraram de letra a maternidade, a paternidade Vocês tiraram de letra esse momento Eu vi o tanto que eles estão curtindo O tanto que vocês se aproximaram É muito bom, né? Total, total Eu acho que vira o chip, né? É muito, muito louco É muito louco Tem uma vidinha que eu preciso, né? Educar, moldar É uma pedra que você vai lapidar, né? Muito foda E agora a gente precisa marcar Quando acabar toda essa loucura O encontro pessoalmente Vamos Juntar os bebês Olha lá, vamos Ela fala palavras já soltas, não? Fala, eu tenho que falar muito Ela fala um monte Mas tá, também se não falasse, né? Teve que puxar um pouquinho da mãe, né? Comunicativa O Gael também Eu vejo certos pontos Que é igualzinho o Cris E igualzinho a mim Ele não pode ver uma câmera Que ele pega a câmera e daí ele fica Ele sabe apertar no botão Pra filmar Ele filma ele Ele dá risada É a nova geração Geração conectada Geração conectada Total A Zoe vai participar do seu network, Gael? Seu RPzinho Como é que vocês vão fazer em relação ao telefone? Vocês vão deixar ele mexer cedo? Vocês vão esperar um pouco? É, você diz no sentido de ele... Vídeos de internet Vídeos de... É, de mexer Então, mexer... Mexer... Eu não pretendo... Eu não pretendo deixar, tipo assim... O celular livre pra ele, entendeu? Por exemplo, a gente sabe... Eu... A gente acaba mordendo a língua várias vezes na maternidade, né? Porque a gente fala que não vai fazer nada disso E aí a gente acaba cedendo em várias coisas Tipo, vamos jantar Coloca um Baby Shark aí pra ele Nossa, com a quarentena a gente legalizou o Patati Patata Peppa Pig Ela nunca tinha visto antes É Não tem como, é difícil, né? É, porque... Pra poder ter um respiro nosso, né? Sim Pra gente poder... Pra gente poder... É... Almoçar, jantar Não, e eu sim Eu era mega contra a tela pra beber e tudo mais Só que, tipo assim Eu e o Cris A gente não tem babá, né? É só eu e ele Aí, no começo A gente, às vezes, precisava, tipo Quando ele era bebezinho Até era tranquilo, né? Porque daí dorme Fica mais... Mas quando ele começa a querer, tipo Uma atividade diferente Alguma coisa pra poder se distrair Eu falava A gente não tem como a gente comer Ou eu almoço Ou... Ou eu almoço e janto Ou então eu tenho que dar alguma coisa pra ele E nessa fase não adianta, tipo Eles não desenham Não fazem nenhuma atividade manual, né? Só jogam as coisas no chão Então tem que dar uma... Aí você fala A tela, pega a tela um pouco É É difícil A gente falou que não ia dar a tela Até os dois anos A gente mordeu a língua Porque ele já vê um baby shark Quando a gente precisa jantar, sabe? Então, eu acho que é aquilo A gente se moldando a criança A criança vai se moldando a gente E acho que tudo com limites, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Sá Você, quando... Quando ela faz... Mexe em alguma coisa que não pode Você fala que não pode Ela não... Ela para de mexer Ou ela continua? Então, ela para Só que a gente Tanta que falar não Também Ela é a primeira palavra Ela é a primeira palavra Não vai falar não Não vai falar não Não vai falar não Não Ó, vamos, por favor Vamos se encontrar Assim que passar tudo isso Vamos, por favor Eles brincarem pessoalmente Vai ser demais Fechou Fechou, Sá Duda, beijo, Sá Um beijo Beijo na Zoe Na família Beijo pra vocês, gente Até mais Tchau, Zoe Tchau, Zoe Gael, tchau Tchau Beijo Ai, que delícia Pensar que daqui a uns 4 meses Ele vai estar assim também Fala com o neném Manda bem pro neném, Zoe Tchau Ó o neném aqui, Zoe Dá tchau, Zoe A mãozinha pra trás Dá tchau, tchau É neném, filho É na hora deles É na hora deles Beijo, Sá Beijo, beijo Beijo, beijo Tchau, Duda É nóis Valeu Vamos desligar nosso Super Ring Light Das ligações Tô gostando dessa dinâmica De collabs, meu amor Eu também É? É Você tá curtindo, cara? Não, acho que não muito No caso Olhadinha desconfiada, né? Incentivou, cara? Ih, bastou E é isso, gente Vocês pediram muito esse encontro Pena que não foi pessoalmente Mas a gente tem Encontro com o Jake Gael conheceu o Jake pessoalmente Que ele conheceu em vídeo A Zoe Ele conheceu em vídeo Vamos marcar pessoalmente Então quando toda essa loucura passar Que agora o momento É de ficar em casa A gente marca esses encontros Que vocês tanto pedem aí Fechou? É isso Esse foi mais um call Aqui da família Figueiredo Comenta aí com quem Que vocês querem Ah, que legal Comenta aí com quem Que vocês querem Que a gente faça Esses calls aqui Essas collabs Né? Seja pro que for Por exemplo Não necessariamente Vai ser um call de babies Teve a collab Com o Iberevia Call Pra fazer o cabelo da azul brilhar Então comenta aí Quem vocês gostariam De ver virtualmente Aqui nesse canal E se você não quiser Ver ninguém virtualmente aqui Quando puder ver pessoalmente A gente faz Os rolês da família Figueiredo Na rua Que eu não aguento mais Gente, eu quero ir pra rua Eu quero ir pra rua 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 Tchau gente Beijo No coração de vocês Vai deixando aquele like Se inscreva no canal Ativem o sininho Porque é vídeo novo O que é senhorita? Todo santo dia Todo santo dia Tem vídeo aqui pra vocês Eu sou o Cristian Figueiredo Eu sou a Azul E eu sou o Gaio E a gente se vê amanhã Pra mais um dia aqui Na nossa vida Falou tchau e Fui Wow 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 Tchau Tchau Tchau, tchau.